As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. Na tarde de quarta-feira, 9 de setembro, os municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul realizaram audiência conjunta com a Secretaria de Obras Públicas do Estado. O deputado João Fischer acompanhou os prefeitos Júlio César Carvalho, de Sentinela do Sul, e o prefeito Sérgio Silveira, de Serro Grande do Sul, para solicitar ao secretário de obras, Gerson Burman, a perfuração de poços artesianos no interior dos municípios. Os dois municípios fizeram o pedido juntos para viabilizar o deslocamento da máquina perfuratriz até a região. O secretário comprometeu-se em atender o pedido em até 50 dias, realizando a perfuração de dois poços artesianos em cada município, sendo que em Sentinela do Sul, as localidades contempladas serão as da Bela Vista e a da Santa Bárbara. Para os vereadores Nilson Barbosa e Breno Garcia, esta é uma grande conquista para as comunidades que receberão água potável em suas residências, contribuindo com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto